Fundamentalmente resolver também a questão do emprego no Brasil. No primeiro momento, 2 milhões de empregos reativando obras paradas, porque a construção civil tem condição de ser reativada rapidamente. Ela não importa nenhum insumo e não exige muita sofisticação no preparo da mão de obra. Mas eu quero retomar a indústria brasileira. Uma polícia inteligente, tecnológica, que mapeie a cabeça do crime organizado, das facções criminosas, e corte essa cabeça uma vez, duas vezes, três vezes, transferindo para presídios federais, que hoje tem metade das suas vagas ociosas. Enquanto essas facções criminosas comandam de dentro da cadeia a disputa para o território, para a droga, matando os nossos jovens. É preciso preparar o estudante para que ele pense, ele olhar criticamente a vida. Está explícito o meu compromisso, vagas desse tipo, escola em tempo integral, profissionalizante, com três refeições, assistência médico-odontológica, cultura e lazer, e estágio remunerado pelo governo nas empresas, para ajudar o jovem a adquirir a primeira experiência, sem a qual ele não vai entrar no mercado de trabalho. Legenda Adriana Zanotto